Não é todo dia que consiga aprovar um relatório com apoio do Novo e do PT. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! O milagre! Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer pra pegar uma relatoria de um projeto. Projeto de Lei nº 7.396, 2010, do deputado Luiz Carlos Raul, que fixa restrições para o exercício de cargos e direção em pessoas jurídicas de direito privado, apensados. Grande desafio pra V. Exª, deputado Kim, com esse volume todo de proposições e de matérias a serem reguladas. V. Exª, está com a palavra. Sr. Presidente, de fato foi uma análise longa e trabalhosa, mas com certeza muito meritória. Os 37 projetos de lei, sob parecer, têm como um propósito de impedir o acesso a cargos públicos e, em alguns casos, a permanência neles por parte de pessoas declaradas inelegíveis ou condenadas por crime praticado com violência contra mulheres e também contra menores de 18 anos e idosos em alguns projetos. A maioria deles trata apenas de cargos em comissão e de funções comissionadas, mas alguns tratam também de cargos e empregos efetivos. Algumas proposições têm âmbito de aplicação restrito à esfera federal e outras alcançam também a administração pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cabe considerar, primeiramente, que o provimento de cargos públicos é matéria a ser disciplinada no âmbito de cada ente da federação mediante lei da iniciativa de respectivo chefe do Poder Executivo por força do disposto do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alínea C, da Constituição Federal. O âmbito da esfera federal e a iniciativa estaria atendida devido à apresentação do Poder Executivo do projeto de lei nº 86215 que figura entre as posições de sua análise. Entendimento não seria a zoada de disciplinar a matéria de forma distinta da ente da federação. Convém ao contrário saber se a regras de forças com a legislação nacional. Duas horas depois... Para finalizar, presidente, ainda tem uma pequena complementação de voto. Na reunião de hoje, durante a discussão do parecer oferecido ao projeto 7.396-2010 e seus apensos, acatei sugestões dos colegas e incorporei ao substitutivo com o fim de, Primeiro, acrescentar o rol de restrições aos cargos de empresas sobre controle direto e indireto da União e que detenham poderes de direção ou gerência em empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e controladas quaisquer empresas concessionárias de serviços públicos, cargos de diretoria e de conselho de administração de conselho fiscal. Segundo, estabelecer que não se aplica a restrição quando houver decisão administrativa ou judicial e recursal e colegiada que suspender ou desconstituir o fato gerador do impedimento. Esse é o voto, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Quero cumprimentar desde já o deputado Kim. Trata-se de projeto de 2010, tramitando na casa, com um volume expressivo de apensados, de proposições no sentido de complementar, alterar o projeto originário. Tenho certeza que exigiu muito do nobre relator a organização, a simplificação, parecer. Então, nós não podemos deixar aqui nessa comissão passar desapercebido o brilhante trabalho que foi realizado. Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado pela deferência. Não é todo dia que consiga aprovar um relatório com apoio do Novo e do PT, deputado Rogério Correa. É praticamente o Lula privatizador. Mas agora, deputado Kim, que estamos todos pelo impeachment do Bolsonaro, ficou mais fácil. É um projeto, presidente, só para simplificar todas essas formalidades que foram colocadas no relatório, que basicamente estabelece perda de função pública ou de mandato eletivo, quando aplicada a pena de prisão por um ano em caso de abuso de poder, de violação de dever com a administração pública, de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, e também aqueles casos em que o sujeito fica inelegível. Qualquer um que ferir o estatuto do idoso fica impedido de exercer cargo, função ou emprego público. Então, acho que é uma conquista importante que esses 37 projetos trazem para a legislação do nosso país, garantindo que a nossa administração seja a prova que pessoas honestas e corretas e qualificadas ocupem esses cargos de confiança. Legenda Adriana Zanotto